E aí, senhoras e senhores, é esse aqui, tô falando do Sr. Pedro e pessoal, Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, e hoje, galera, mais um vídeo aqui de Minecraft e atividade, e, galera, é o seguinte, mano, Tô aqui hoje nessa série maravilhosa de mods, por quê? Porque, mano, é o seguinte, hoje, hoje, eu quero fazer algo outra vez, ou algo zoinho, eu quero ser um troll, eu quero trollar, sim, tá alguém? Eu quero trollar todo mundo, mano, na verdade, não todo mundo, tipo assim. E, galera, tô ligado, a série é legal e tal, a gente curte jogar série e tal, né, gosta de brincar, né, se divertir e tudo mais, e, bom, galerinha, seguinte, tem uma pessoa aqui no Severador que ela é bem zoeira, né, bem zoeira, não é uma vez ou duas vezes, ele atacou a minha base acho que umas três ou duas vezes, não lembro, que foi o Adriano, né? O Adriano vinha na minha base toda hora me atacar, ou toda hora ele vinha e fazia alguma coisa lá de diferente na minha base, né? E, mano, isso me deixa meio triste, porque, tipo assim, ele sempre tá lá querendo me atacar, me ferrar, tá ligado? E, mano, antes disso, é o seguinte, eu quero que você deixe o like nesse vídeo, que é muito importante, tá? Deixa muito like, que é uma trollada, então deixa muito like esse episódio que vai ser muito épico, fechou? O like é de graça, então deixa muito like, lembrando que hoje vai ter mais dois vídeos aqui no canal, 7 horas e 9 horas, demorou? Segue aí no Instagram até a descrição, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, segue também na streamcratch, que hoje eu faço live stream, demorou-se? Então é o seguinte, pessoal, bom, a trollada é simples, básica e eficiente, o que eu quero fazer com ele é, basicamente, mano, acabar com o chão da casa dele, galera, mas não vai ser eu que vai fazer isso, ele vai fazer isso, só se ele for esperto. Bom, seguinte, eu tenho aqui no meu baú, termite, sim, galera, eu tenho que termite, mano, eu tenho termite no meu baú. E o que a gente pode fazer com isso aqui? Mano, a gente pode, basicamente, colocar numa casa de madeira, e se o cara abrir isso aqui, achando que é, mano, sei lá, mano, esmeralda, ele vai abrir e a termite, basicamente, é uma formiga que quebra o chão, ela come o chão, principalmente chão de madeira, então, algum bicho me ataca... Ó, o Luiz, sai, que isso, mano, todo o AP, olha o Luiz todo o AP, ele não pode ver a gente trolando, galera, ele não pode ver a gente trolando... Oi, 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 tudo bom? Tá, sai daqui. Bom, beleza, ele não pode ver a gente trolando, mano, eu vou dar um time 7-0, que eu não quero que fique de noite. Bom, é isso aí, galera, ele não pode ver a gente trolando e tal e tudo mais, e fechou, então. Vamos ver aqui, ó, na base do Adriano e do Mão. Bom, o Turek, tipo assim, é do Adriano, é do Mão, né, então, basicamente, é meio triste eu meio que dar uma zoeira aqui por causa do Mão. Mas, Mão, S2, tá ligado? S2, Mão, S2, eu tô ligado que o Mão também já invadiu minha base e tal, tá ligado? Então, tipo, uma mão lava a outra, literalmente. Bom, vou pegar aqui uma madeirinha deles e tal, vou vir aqui, ó, caraca, boa. Deixa eu ir pra cá. Mano, tô todo bugado, galera. Sai. Sai fora, Luiz, tá estragando... Que isso? Que isso? Que que é isso, bro? Mano! Que isso? What the hell, mano? Caraca, velho, isso aqui é a... sei lá, fez um estrago, mano. Tá, ok. Sai daqui, obrigado pelo item. Legal o item. Bom, beleza e tal, legal o item. Sai daqui, Luiz. Tentei essa grama é trollada, mano. Ô, tô ficando cheat, mano, juro. Caraca, velho. Deixa eu dropar os itens pra cá. Vou ter que fazer tudo de novo, mano. Meu Deus! Para de estragar a metrolada. Bom, é o seguinte, então, galera. Vamos fazer isso aqui, plaquinha, como sempre, né, mano? Tem que ter um aviso. Tem que ter as plaquinhas. Vou dropar isso aqui e deixar isso aqui aí. Bom, ah, ok. Ah, cá, 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 cá. Oi, tô gravando. Tô gravando, tô gravando. Pera aí, galera, tô gravando. Ok, fechou. Bom, seguinte. Beijo, Luiz. Não atrapalha meu vídeo, Luiz. Filha da mãe, Luiz. Aqui. Bom, fechou, galera. Vamos começar a troll. Eu vou colocar uma aqui. Uma aqui. E uma aqui. E eu vou colocar aqui, ó. É... É... Bom, Luiz saiu. Não sabe onde tá funcionando, né? Presente. Boa, mano. Eu vou colocar aqui, ó. Esmeralda. Bom, o único jeito de não ferrar a casa deles é o quê? Eles não abrindo... Eles não abrindo, tipo... Eles abrindo com a pequena 5Touch. Com a pequena que você clica e meio que dropa o bloco. Mas não dá o efeito dele, entendeu? Mano, é uma trollada muito épica, juro. Deixa muito like. Muito like mesmo. De verdade. Espero que eles caiam nessa trollada. Porque se eles caíram, vai ser a coisa mais engraçada do mundo. Tipo... Mano, eles vão seco quebrando o bloco. E, véi... Thermite vai destruir. Vai destruir. Não sei se eles matarem rápido ou não, tá ligado? Mas vai destruir literalmente a casa inteirinha deles de madeira, véi. Tipo, vai acabar com tudo. Bom, seguinte. Aqui é a casa do caso, né? Aqui no caso aqui a gente não pode muito mexer. Não tem muita coisa legal aqui e tal e tudo mais. Bom, seguinte, pessoal. O que eu quero fazer aqui hoje também, que é muito importante. Já fiz minha trollada? Sim. Era importante? Era importante. Mas o que eu quero fazer é o seguinte. Eu quero basicamente ir atrás da dimensão da formiga vermelha e ver se eu consigo pegar alguns... Como que eu vou dizer pra vocês, mano? Alguns itens de Big Bertha. Sim, porque eu tô afim, muito, 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 muito afim de fazer uma grande Big Bertha, mano. Tá ligado? Mano, Big Bertha vai ser a coisa mais top do mundo a gente fazer. De verdade. Mano, vai ser top a gente fazer uma Big Bertha. Deixa eu vir aqui. Calma. Vamos ir atrás de formiga vermelha. Eu tenho, acho que, um spawner comigo. Ranger... Ranger... Red Ant. Bom, vou colocá-las aqui. Vai que ela nasce. E é isso aí. Vou ficar pela... Pela redondeza aqui. Mas, galera, basicamente, levem essa torada... Troll... Troll... Trollada. Trollada. Levem essa trollada pro... Pra brincadeira. Né? Porque, tipo assim, mano... A série... Tem que levar a sério e tal, mas... Também tem seus momentos de brincar, seus momentos de zoeiras. E foi hoje, mano, o meu momento de zoeira. Tá ligado? De zoar e tal. E colocar bloco lá de Thermite. Na casa da Crash Studio. Fechou? Bom... Seguinte, velho. Eu preciso ver aqui. Mano. Por que que eu não tá dropando, mano? Dano? Se eu vou... Eu vou atrás. Eu vou ter que ir atrás. Galera. Tô com a garganta muito suada. Então, às vezes, eu vou ficar fazendo... É porque eu tô muito suada na minha garganta. E, galera, não perca os dois vídeos que vai sair no canal. 7 horas, 9 horas. Tá muito épico, eu juro. Muito épico, mano. Muito épico mesmo. Então, não perca. Fechou? Bom, é o seguinte, velho. Tem um probleminha, mano. Preciso encontrar aqui... Formiga Vermelha. Acho que naquele bioma ali eu vou encontrar, que é um bioma vanila. Calma. E lá na Formiga Vermelha tem o seguinte. Tem spawners e também tem uma dungeon lá. Que é bem difícil. Acho que é de Nightmare, não lembro. Mano, é muito difícil, mas fazer o quê? Pera aí. Deixa eu ir dando um rolezinho. Bora. Acho que por aqui vai ter. Como é que é um bioma vanila? Acho que provavelmente aqui vai ter, velho. Calma. Mano, comenta aí o que vocês acharam da troada. Vocês acham que eles vão cair. Mano, juro. Não comenta no vídeo deles. Deixa eles mesmo se virar com isso, tá ligado? Deixa eles se ferrarem, velho. Isso é a coisa mais engraçada do meu mundo, juro. Ah, mano. Que droga. Eu não consegui achar a Formiga Vermelha. Caraca, velho. A Formiga tá, tipo, escassa. Mano. Tá muito estranho. De verdade. Calma. Vamos que vamos. Ó. Aqui vai ter, velho. Não é possível. Duro que eu acho que não vai ter, velho. Ó, meu Deus do céu. Saudade da Formiga, mano. Tem um bagulho aqui que não vai ter, mano. Nossa. Galera, juro, velho. Tá ficando muito irritado, velho. Sério, eu não tô conseguindo encontrar a Formiga. A minha não funciona. Quando eu coloco. Ó, tem outro bioma ali. Caraca, mano. Tá tenso, velho. Eu juro. Se pudesse ter o ovo da Formiga, né? Que é só colocar no chão e pronto. Mas não tem. A gente tem que ir esperando ela spawnar ainda. E aí, porcão? Suave. Essa espada aqui tá fraca, mano. Mata o porco com hit. Tipo, tudo bem que o porco tem 100 de vida, mas, mano. Que isso, velho. Olha isso. O cara não morre. Bom. O que que é isso? Tem um... Tem um monstro morando aqui. Cadê? Ô, tinha visto um bicho aqui. Mano. Sumiu. Bom. Formiga vai ser impossível. E eu meio que percebi isso. Ô, meu Deus do céu. Mano. Que isso, velho. Ó. Pera aí. Aqui. Aqui. Boa. Ant nest. Ant. Quero red, mano. Pô, sou muito burro, velho. Calma aí. Vamos, galera. Drop a enderpeel. Bora lá. Mano, eu tinha o tempo todo comigo o bloco de diamante, velho. Que burro. Burro. Oh, my God. Bom, seguinte. Aqui, mano. Eu já vi no último vídeo e tal. Só que aqui é o seguinte. Aqui tem chances de... Tipo, a gente ia pegar um spawn de Water Dragon. Pegar um spawn de alguns bichos. Ou também encontrar dungeons. Pra gente matar rapidão, mano. Então, que comece a procura. Bom. Gente, já dungeon. Só tenho medo da gente não conseguir tancar eles na dungeon. Mas que consegue. Ali acho que é um Water Dragon, hein. Deixa eu ver. Mano, não tem um bloco. Pera. Bora, galera. Hércules. Cara, eu acho que o Hércules... Pera aí. Mas esse aqui é agora. Boa. Acho que o Hércules a gente consegue... Algum item. Não lembro. Hércules, mano. Hércules. Eu não tô lembrado agora. Deixa eu ver. Pera. Ah. Legal. Mano, você já tá com qual dificuldade? Oxi. Tô entendendo. Tá. Pô, sério? Não tinha mais aquele Hércules, né. Pera aí, galera. Mano, aí é tenso, velho. Aí me ferra esse negócio, mano. Esse lag, tá ligado? Ah, mano. Você tá com sacanagem. Tem aqui mais um, ó. Bora. Dura que Hércules tá parecendo ser normal. É ele mesmo. Bora. Calma aí. Acho que esse aqui já é um cara, já. Que vai ser bom pra gente. Bora. Nossa, não pode jogar na lava. Bora, guys. Hércules. Hércules. De Hércules você não tem nada, hein. Boa. Nossa, eu odeio ele com a disso. Bora. Ele é um bicho que a gente tem que atacar de longe. Boa. Calma. Ah, não. Pegou fogo. Tá de sacanagem com a minha cara. Não, 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 não. Tá de sacanagem. Ah, mano. Sério que pegou fogo? Não. Aqui, ó. Boa, galera. Pegamos lá o Big Hammer. Que, basicamente, tem uma utilidade aqui na nossa Big Berta, mano. Que isso, velho. Muito bom, muito bom. A tática tá funcionando, velho. A tática é a nossa de, basicamente, pegando spawners. Tá realmente funcionando. Eu preciso muito arrumar esse inventário, meu, velho. Caraca. Pera. Isso. Dá pra isso. Pega a balde de água e vamos continuar nossa jornada aqui, velho. Mano, caraca, velho. Foi muito bom, muito bom mesmo. Só deixa eu ver uma coisa aqui. Por aqui não tem nada. Eu tô tentando, tipo, encontrar mais spawners, mano. Ah, você não tá tentando me matar. Pera. Bora, galera. E o bom com esse bicho aqui, tipo, não tem a vida igual a desses mobs. Então, tipo, não aumenta. É a mesma coisa pra danozinho, né? Calma. Ah, mano. Agora vai ser chato. Toma. Pera. E aí, zumbizão? Não me enrola, não, velho. Só preciso encontrar aqui uns mobs aqui pra minha grande Big Berta, mano. Pera. Caraca, acho que eu apanho mais esses bichos aqui nesse mod do Minecraft Survival do que normalmente, tá ligado? Pera. Vamos andando por aqui. Tem uma dança que eu tenho que ir aqui, velho. Calma aí. Aqui, Dryd. Pera. Ai, cadê o Water Dragon? Acho que o único jeito da gente encontrar os bobs vai ser assim, pessoal. A Cube. Pou. Pera. Pera. E aí, bro. Cralby. Pera aí, galera. Mano. Tá tenso. Boa. Caraca, pessoal. Não tô encontrando mais, mano. Tô ligado que tem vários e vários spawners aqui, mano. Eu vou ali ver qual que é ele. Cefadrama, não. Pô, cefadrama é tenso. Ah, esse aqui é da hora. Ó. É a vaca aqui da capiroto. Muito bom, muito bom. Pera. É, basicamente, eu não vou encontrar mais porcaria alguma, pessoal. Só no próximo episódio que a gente vai poder meio que procurar com força uma dungeon aqui pra gente meio que rushar nela. Porque, como eu falei pra vocês, eu quero muito mesmo. Mano, muito do coração mesmo. E ir atrás de fazer, mano, a nossa Big Bear, tá, velho? Calma. Ô, esqueletão. Boa. Tchau. Tchau. Braonyx, não. Esse eu quero. Pera aí. Pera aí. Oxi. Que esqueleto ali, velho? Tá explosiva. Toma. Acho que aquele Largo Worm ali é bom. Ou não. Eu não lembro, galera, muito do nome dos mobs, tá ligado? Fica pra aí, boi. Pera. Boa. Ah, não é. Calma. Bora. Isso aqui só vai me atrapalhar. É aqueles mobs que roubam item, tá ligado? Não é o que eu tava pensando. Pô, que droga, velho. Que ódio, mano. Juro pra vocês. Mas, galera, é o seguinte. Eu vou ficar com esse vídeo por aqui. Esse vídeo que a gente fez bastante coisa. A gente matou um mob, um boss. Mano, trollou o nosso amigo aqui. É por causa do youtuber. Então, galera, foi um episódio muito completo, muito top. Deixa muito gostei, muito like. Lembrando a vocês que a gente vai ter mais dois vídeos aqui no canal. 7 horas, 9 horas. Só não perco os vídeos. Tá muito web, com muito badass, muito lindo. Então, é nóis, tá ligado? Até amanhã com mais três vídeos. E é isso aí, galera. Todo dia, ó. Três vídeos por dia. Um e meia, sete e nove da noite. Às vezes, quando tem vídeo bom, não sai meio de quinze. Então, fiquem ligados aí no canal. Ative o sininho. Dá o like. O like é de graça. Se inscreve aqui também, que é de graça. E é isso, mano. Comenta ideias de trolladas. E comenta ideias que vocês querem que eu faça aqui. Pra conseguir, conseguir muito mais rápido a minha Big Bird. Tá demorou? Então, é nóis. Tamo junto. Mano, juro pra vocês. Vocês são os melhores inscritos do meu, mano. Do meu mundo inteiro. Juro. Vocês são tops demais, galera. Então, é isso. Falou. Um beijão. E... Bye, bye. Consegui. Meu Deus. Oi. Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui. Por favor, deixa o like no vídeo, que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então, assista o vídeo depois de ter sido esse. Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse. E... Tchau. Tchau. Tchau.